Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos a mais um vídeo de Feed and Grow Fish! Yes, acertei de primeira! Primeira vez que eu faço vídeo desse jogo, que eu acerto o nome do jogo de primeira. Mas vou confessar aqui que eu fiquei treinando. E no vídeo de hoje você já viu aí no título e provavelmente na thumbnail que eu vou tentar fazer um negócio muito, muito louco. Eu vou tentar jogar com o Golias, o Goliath, aqui. E a gente vai tentar engolir o Mosasauro. Será que eu vou conseguir? Que level será que eu preciso estar pra engolir o Mosasauro? Eu acho que eu vou precisar estar nos levels 300, mais ou menos. Então, cara, já deixa o like nesse vídeo, porque se eu conseguir, esse vídeo vai estar no ar. Quer dizer que eu passei pelo menos aqui umas 2, 3 horas comendo peixes aqui, tá? Então dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo aqui. Eu espero que vocês me recompensem aí com o like de vocês. E espalhem aí pra todo mundo. Fala na escola, fala no trabalho, fala pra mãe, pro pai, pra todo mundo assistir. Aliás, já tem muita gente assistindo e eu agradeço de verdade. Estão fazendo o meu sonho virar realidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar isso aqui de uma vez por todas. Vamos lá, vamos começar aqui a fazer o nosso Golias gigante, que eu vou conseguir fazer aqui. E todo gigante, como vocês falam, começa sempre como um pequenino peixinho. E a gente tem que comer alguma coisa que a gente tá morrendo de fome aqui. Como sempre, a gente começa toda a nossa aventura comendo estrelas do mar e aquelas gororobas ali, que eu não sei o nome, que são aqueles... Aqueles negocinhos, parece uma espinha. Sei lá, eu vou procurar um deles pra mostrar aqui pra você. Aqui, achei, ó. Achei, um desse aqui. Eu não sei como é que chama isso aqui, não faço ideia o que seja. Pra mim, parece uma espinha bizarra, onde eu tenho que comer. Dá licença, deixa eu comer. Deixa eu comer, dá licença. Isso, muito obrigado. Vamos, 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 vamos crescer aqui. Vamos ficar grande já, o cara. O meu próximo objetivo é ficar adulto agora. Vamos comer um monte dessas estrelas e dessas espinhas aí. Vamos ver aqui se vai. E foi, pronto. Conseguimos aqui nos transformar num belo peixe. Agora eu posso engolir a estrela de uma vez só. Não preciso mais comer essas estrelas zoadas. Mas nós estamos apenas level 7. E agora começa aqui o que que a gente vai comer. Eu não faço ideia como é que a gente vai começar comendo aqui. Porque aqui tem muito peixe, cara. Será que eu consigo pegar isso aqui? Opa, soltou um... O negócio tá peidando em mim aqui. Consigo, acho que eu consigo. Ele tá fugindo de mim. Tá fugindo de mim e eu consigo pegar. Pega ele. Pega ele e vem aqui. Não, morreu? Não, não morreu. Ai, cara, a minha mordida é muito lenta. É muito lenta. Pega ele de novo. Aí. Ai, é só um ponto. Dá pra engolir ele de uma vez? Eu tô tentando morder, mas às vezes dá pra engolir ele de uma vez. Vamos ver se eu consigo engolir. Vamos ver. Vamos ver. Agolir! Ah, o Golias é foda, velho. Dá pra engolir os bichos de uma vez só, mano. Nossa, que bicho estranho, cara. Tá meio zoado isso aqui. O que tá acontecendo que tá meio preto esse bicho aqui? Eu nem sei que bicho é esse. Dá pra eu morder ele? Tá? Vamos ver. Ai, eu mordo muito lento, cara. Morde. Morde o peixe, velho. Aí, mordeu. Boa. A minha mordida também é muito pouca. Eu não tenho dente, cara. Minha mordida é muito, muito bizarra. Vai, morde. Pega ele. Pega ele. Pega! Eu quero... Chega! Ah, meu Deus! Não, tubarão! Socorro! Corre daqui! Ah, meu Deus! Dá licença. Tubarão, vai pra lá. Vai pra lá! Sai fora! Deixa eu... Tá ok, ok. Vou comer outra coisa. Vou comer outra coisa. Ó o moço ali, ó. Ó o moçassauro aqui. Ó o bichão, mano. Olha o tamanho desse bicho aqui. Nós vamos engolir esse negócio. Se tudo correr bem, nós vamos conseguir engolir esse bichão aí. O peixe do último... Nosso último... Não, ele vai me atacar! Ele vai me atacar! Corre daqui! Não! Por favor, não! Não! Não, filho da mãe! Não, por favor! Eu só tava querendo mostrar o peixe. Por que você tá me matando, velho? Não! Não! Demorou tanto pra chegar até aqui, velho. Que bizarro! Eu só queria mostrar o peixe do último... Do último vídeo. Vamos lá, pessoal. Tô level 50 aqui. Tô gigante! Ó o tamanho da minha boca! Ah! 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 Ok, vambora. Eu consigo engolir o tubarão branco, será? Eu tô com medo de chegar perto de alguns bichos, velho. Essas moreias aqui eu consigo engolir fácil, mas o tubarão branco eu ainda não sei. Eu tomei um dano de um outro tubarão aí, ó. Tô quase morto aqui, cara. Tô com 85 só de vida. Tenho que comer uns bichos aqui pra recuperar minha vida. Não sei se eu consigo comer o tubarão branco, mas ele deixou umas carnes aqui pra mim, hein? Maravilha! Vamos comer isso aqui pra curar um pouco a nossa vida aqui. Isso! Ah! Socorro! O tubarão branco! Caraca, mano! Se ele me come, eu tô... Eu ia desistir. Sério, eu ia desistir. Não dá. Não dá. É muito difícil isso aqui. Aí, pronto. Consegui fazer aqui, ó. Level 73. Eu já tô gravando há uma hora e meia. E eu preciso chegar a pelo menos level 200, eu acho. Pra gente tentar engolir. Eu tô engolindo tudo quase agora. Eu já consigo engolir tubarão, tubarão martelo, peixe espada. Já engulo de tudo. Então tá tranquilo agora. A gente só precisa ir. O problema é que eu tô muito lento, cara. É muito devagar o meu bicho aqui. Quando eu... Ele gasta toda a energia pra se locomover, cara. Tá muito devagar. Golias é pesadão, né, pessoal? Então a gente tem que ir devagarinho aqui. Uma outra dificuldade que eu tô sentindo da parte aqui do oceano é que não tem muito bicho, cara. Não é que nem o outro. Vamos comer o meu tubarão branco aqui, ó. Vamos comer. Engolir ele inteiro agora. Tô quase o tamanho dele, ó. É só eu. É... Uh, eu não consigo ainda, hein, gente? Vamos não morrer, então? Eu achei que eu já tinha comido o tubarão branco, mas não comi. Eu achei que já dava. Pô, level 73, velho. Como não dá ainda? Sai fora, tubarão. Só faltava ele vir me atacar agora e eu perder aqui uma hora e meia de coisa aqui, pô. Pelo amor de Deus. Vamos crescer um pouco mais pra conseguir engolir o tubarão branco, vai. Vamos lá. Level 82. Será que agora eu consigo engolir o tubarão branco? Só consegui chegar nele com essa lentidão que o Golias é muito pesado, mano. Chega até ali pra gente comer o tubarão, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Engole, 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 engole. Ai, mano, eu tô muito grande e eu não consigo chegar nele. Vai, 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 pega ele aqui. Pega ele. Pega ele. Não consigo chegar mais, mano. Ele tá fugindo. Talvez a gente consiga mesmo pegar ele. Vamos ver. Vamos ver. Cheguei. Vamos lá, vamos ver. Engole. Engole. Chega perto dele. Não consigo. Não consigo. Não. Ai, mano, o bicho é mais rápido que eu. Engole, 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 engole. Não dá ainda. Meu Deus, não é possível que não dá. Será que eu posso morder ele? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo morder. Ixi, eu dou pouco dano, gente. Eu dou pouco dano. Eu tô com medo agora. Eu tenho que matar ele rápido. Eu tenho que matar. Eu não tenho dente, cara. É difícil. Vai. Mata o tubarão branco, pô. Mata o tubarão branco, velho. Mata ele. Pelo amor de Deus, não deixa ele dar uma dentada em mim. Morreu. 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 Boa. Vamos crescer um pouco mais. Vai. Isso. Nossa, cara. A dentada do Golias é muito lenta. É muito lenta. Meu Deus do céu. Aê, boa. Come tudo. Aê, level up 83. A gente precisa conseguir engolir isso aqui, velho. Eu consigo engolir tudo. Menos o tubarão branco até o momento. Então eu não vou conseguir engolir ainda o Moçassauro, pô. Olha que da hora. Tem esse peixinho aqui, eu não consigo engolir ele. Por quê? Porque ele é meu filhotinho. Oi, tudo bem? Não é que ele é meu filhotinho, mas ele é da minha espécie. Tá se esfregando em mim, bonitinho. Bonitinho. Vamos comer esses peixinhos pequenos aqui. Só pra mostrar como é que faz. Ó, ensinando a comer. Prendeu agora, filhote? Vai lá comer. Beleza, tô level 104. Agora eu vou tentar atacar lá o tubarão branco. Vamos procurar um tubarão branco aqui. Cara, eu acabei de comer a colônia desses bichos aqui, ó. Que tem esse negocinho. Tinha uns 50 ali. Eu fui lá e engoli tudo. Ó lá, vamos pegar esses bichos aqui, ó. Ó, vai engolindo tudo, ó. É uma puta de um XP bom até, cara. 500 cada um. E eles ficam tudo aglomerado um em cima do outro. Vamos ver se eu consigo pegar o tubarão branco aqui, gente. Acho que agora dá, hein. Vamos lá. Chega aí, tubarão. Chega aí. Mano, não é possível que eu não consiga engolir esse bicho, cara. Sério mesmo? Aê, engoli! Agora a gente precisa achar um monte desse aí pra poder passar várias vezes de level, véi. Onde é que eles nascem, será, esses bichos aí? Olha aí. Será que eu consigo engolir esse Iki aí? Vamos ver se eu consigo engolir. Aê, engoli! Agora ninguém mais me pega. A única coisa que pode me pegar agora é o moça-sauro que eu não consigo enxergar onde ele tá, porque tá zoado aqui. Tá muito nebuloso esse mar aqui. Não tô conseguindo enxergar direito onde é que esse bicho tá, mano. Vou comer um tubarão martelo aqui. Mano, vai demorar muito pra crescer assim, sério. Eu vou ter que fazer um grind aqui, ó. Ó, pega tudo aqui os bichos. Vai engolindo tudo. Faz o aspirador de pó do mar aqui, ó. Eu vou engolir tudo. Ixi, tem muita coisa pra comer aqui, mano. Meu Deus do céu. É muita comida. Já tamo level 109. Vamos lá, vamos crescer aqui. Mano do céu. Vai demorar demais pra chegar no level 200, 300. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, sério. Vamos dar uma flertada aqui com o moça-sauro. Vamos ver se eu consigo engolir ele de uma vez. Eu acho que não. Vamos dar uma testada aqui. Eu não quero morrer. Pelo amor de Deus, não morra. Não, eu não consigo, ó. Tô encostado nele e não consigo engolir. Então sai fora. Sai fora que se ele me comer, eu desisto, sério. Porque eu vou, daqui a pouco, sair pra jantar. Porque eu já tô fazendo isso aqui há duas horas. E eu preciso jantar. E eu... Tá complicado. Tá complicado, gente. Tá complicado. Mas o que eu não faço por vocês? Na verdade, o que eu não faço por views? E crescimento do canal. Brincadeira, brincadeira. É por vocês. Eu quero mostrar pra vocês que é da hora isso aqui. Gente, olha o tamanho do meu negócio aqui. Level 178. Tô gigantesco, cara. É um bicho enorme aqui, ó. Eu não consigo nem mensurar isso aqui. Vamos ver se eu consigo sair da água aqui, pulando. Foi. Não, não consigo. Tô muito pesado, cara. Tô muito pesado. A parte mais difícil agora, que eu tô gigante, é poder enxergar o que que eu posso... Onde eu posso comer. Porque eu tô tão grande que eu não enxergo nada na minha frente. Eu tenho que ficar procurando. Quando eu vejo um tubarão que parece um peixico minúsculo agora. Quer ver? Vamos achar um tubarão aqui. Olha ali um peixe espado, ó. Quase não dá pra ver ele, cara. Parece um minúsculo peixe. Eu comi várias coisas. Eu nem sei o que que eu comi ali. Vamos lá, pessoal. Eu tô com 277 de level aqui. E agora a gente vai começar a procurar o moçassauro. Eu já tô num outro dia até. Eu deixei ligado o jogo. Pra tentar chegar no level máximo aqui. E eu não tô conseguindo achar o moçassauro agora. Esse é o problema. Tá vibrando tudo. Tá tremendo toda a tela aqui. Tá dando uns glitch. E eu espero conseguir engolir ele agora. Porque se eu não conseguir, eu não sei. Eu vou ter que esperar quanto tempo fazer isso aqui? Eu já tô gravando isso aqui há seis horas, cara. Eu tive que descarregar todos os arquivos e recomeçar a gravação. Porque não tava dando, já. É muito demorado isso aqui. Opa, achei. Achei, gente. É agora ou nunca. Vamos ver se eu engoli. Engoli! Engoli o moçassauro! Aê! Consegui! Caraca! Foi difícil demais isso aqui, gente. Sério. Vamos tentar agora achar se ele tem um lugar onde ele nasce aqui. Eu sei que quando mata ele, ele renasce em algum lugar. Eu quero ver se eu consigo pegar várias vezes ele. Vamos procurar aqui onde ele nasce. Nossa, cara. Eu não acredito que eu consegui, cara. Tô há dois dias gravando isso aqui praticamente. Meu Deus. E tá essa vibração louca aqui. Olha quanto tubarão aqui. Olha quanto tubarão aqui, ó. Dá pra engolir todos, velho. Nossa, tá muito da hora. Esse peixão aqui tá gigante demais. O problema é que eu não consigo achar o moçassauro, velho. De verdade. Tá muito difícil enxergar embaixo da água aqui. Nossa, olha quanto tubarão, velho. Olha quanto tubarão! Dá pra engolir tudo aqui, gente. Gente, que animal! Caraca, tinha muito tubarão aqui. E eu espantei todos. Ai, que foda. Olha isso, só tô engolindo. Ah, é peixe-espada, é. Será? Nossa, tá travando tudo aqui, gente. Não sei quanto tempo vai aguentar, não. Preciso achar o moçassauro logo. Olha aí. Olha quantos. Uhul! Eu nem sei que bicho é esse aqui, cara. Mas é da hora. Eu vou só chegando perto e já vai engolindo tudo. Ai, muito bom. Não dá nem pra ver engolindo. Ô, louco! What the fuck? O que aconteceu? Meu Deus do céu! Cara, eu saí do mapa. Eu tava procurando... What the fuck? What the fuck? What the hell? O que aconteceu? Como assim? Caraca, que bizarro! Ah, não! O que aconteceu, velho? Ah, eu tava procurando o moçassauro, mas eu não consegui achar, gente. Nossa senhora! Eu não tô... Acho que eu comi aquele e não nasceu outro. Não sei. Não consegui ver mais. Será que eu consigo procurar ele? Nossa, como eu vim parar aqui, velho? Olha quanta carne é meu peixe! Caraca, que bonito visto daqui. Não, eu nunca tinha visto daqui. Olha que da hora, velho. Muito bonito, cara. Muito foda. Mas, infelizmente, morri. E eu não vou recomeçar nunca mais fazer esse tipo de coisa. Talvez eu tente comer o moçassauro com outras coisas. Pensei em comer com a tartaruga. Fazer uma tartaruga level 100, mais ou menos. E morder o bicho até matar. Talvez seja uma boa... Ah, eu tô vendo ele. Não! Não! Ele tá aqui! Filho da mãe! Ele ainda tá aqui. Eu tô vendo aqui de cima agora. Eu não tava conseguindo achar ele. Mó tempo procurando, velho. Vou decorar mais ou menos onde ele fica pra depois procurar. É muito grande esse mar, cara. É muito grande. Tem muito peixe, muito tudo aqui. Lado oposto da parte de... Ai, meu Deus. Tá bom. Lado oposto ali da parte de areia. Ok. Ele tá aqui rodeando. Beleza, mas eu morri aqui porque, infelizmente, eu saí voando. Buguei o jogo. Será que aconteceu? Tá? Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, sinta o dentro do botão do like e me ajuda demais com o canal. Lembra de muito me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E, como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto